E foi ele, Jonas! 183 jogos, 137 golos, 5 épocas, a luz faz a féria para um dos maiores sempre, o Jonas! Os colegas também fazem a féria, é uma féria do Estádio da Luz, uma féria do Benfica, uma féria de Portugal, a um dos grandes jogadores da história do Benfica. O segredo de Bernolás a Jonas e que grande momento, oiçam! Luís Filipe Vieira também se encaminha para a zona onde estão colocados os troféus que... Jonas conquistou ao serviço do Benfica, é o momento da homenagem, que bonito para já o ambiente com o Jonas a ser uma grande figura até o momento, Arturo. Sem dúvida, arrepiante ver o Estádio todo saudando, né, um jogador como o Jonas, uma pessoa como ele. E eu aqui fico arrepiado também porque merece, quem sabe também, tudo aquilo que ele vem passando com o problema físico que ele está vivendo. Sem dúvida nenhuma, é satisfatório ver ele recebendo toda essa, assim, essa ovação. E agora Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, o presidente que lhe deu a oportunidade de chegar a este clube há cinco anos. Entrega-lhe uma lembrança, um grande abraço entre Vieira e Jonas. Ali com os troféus ao lado, quatro campeonatos, uma taça de Portugal, duas taças da Liga, duas supertaças e aí são a luz. Aí na relva, João Martins, aí bem perto. Comissões muito fortes com Jonas e Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira recebe agora de Jonas também uma lembrança do 10 de Taiova. O grande abraço de Jonas, para sempre, no coração da família Benfica. Está a chorar, Jonas. É, quem se emociona, também eu ia falar dos adeptos, além de Jonas, está a chorar. São muitos adeptos também que vão aqui, vão escorrendo algumas lágrimas. De resto é uma comunhão impressionante entre adeptos, jogadores e claro está, Jonas. Momento muito emocionante na luz, ainda com o estádio a meio gás. Daqui a pouco ele vai subir a palco para jogar. Vai fazer 10 minutos e depois deverá sair. Aí está, não é que era gigante, também a mensagem sobre as Jonas. A família Benfica, como todos sabem, estou em casa.